E aí pessoal, beleza? Rima Sulo HD aqui com mais um vídeo rumo aos 600 mil inscritos. Obrigado a todos pelo apoio pelo Karim. Deixe nos comentários o que está achando o tema, o que está achando o vídeo. Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo Karim, rapaziada. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta. A primeira batalha é a batalha do Dudu vs CH, rapaziada. Então bora lá assistir. Esse atrito de direita seletiva, você vai embora de seletivo. Ideia muito boa, aqui sempre é estranho, sabemos o que você perdeu, seu ramelão. Rap alto, sem imaginação. Eu pago sua passagem pro estado, pra você chorar sua derrota no ar-condicionado e não no busão lotado. Então, melhor se acostumar, sua piada virou guerra de tanto se decorar. De direita seletiva, você não esquece, pode gritar em derrota que não fala o quanto você repete. Mas sabe, essa é a rua, o grito é deles, mas a repetição dessa rima é sua. Demorou, não vou te crer, vai pagar pra eu, vou do estado, eu fui pro estado, saí, fiz mais que você. Hoje eu sou cruel, você põe pro RJ e levou um pau pro Nel. Pau pro Nel, rapaz, me fala o que você fez quando você chega lá. E tá, perdeu, mas ainda é conhecido como o cara que se fudeu. Eu sou o cara que se fudeu, mas sou sempre respeitado. Você é um titulado, por ele sou aclamado. E não, se esquece, a medalha não é data, para quem merece. Todo mundo foi contra Deus quando ele tava lá. E quando você se ajoelha, minha fé não vai se abalar. E não, se você vai se abalar, que o CH vai tá de joelho quando o Dudu voltar. A segunda batalha é a batalha do Dudu vs ADM. Essa é a minha batalha favorita, rapazade. Então bora lá assistir. Pode falar que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo. É igual Bob Esponja sugando os cara com a síndrome de estrela. Lula bolusco e inveja nos outros. Se a cara revolta, mas agora mano joga o praga. Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. Pau, pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Falando de emoção, chega em casa, deixa eu te inscrever no querido diário. De novo eu tomo uma surra pro Dudu. Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica. Ele tá falando, te acompanha, tipo no abacaxi, mas você tá mudando o plano. Ei, posto é meu amigo, a temporada posta apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestylero. A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio. Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo. Tudo tá falando, falta pra vida aqui, tudo tá mandando, eu te puzei com... Dime que nesse MC, bravo, sabe que eu me livro. Dando sinal, premissite, aparência e tô vivo. É, tô com a antena, tipo a antena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia. Mas você que é mito, pois não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria. Só quando eu dou história, eu escrevo isso. Mas do que é isso, mano, você pode votar pelas razões. É porque eu faço hip-hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões. A terceira batalha é a batalha que eu gosto muito também. Dudu vs JP, rapaziada. Então bora ela assistir, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. Cenas lamentáveis, Dudu mesmo sem voz faz coisas inimagináveis, incomparáveis. Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória. Ah, o cara fala Dudu pra caralho, é porque você ainda tá lendo a minha história. Hein? Toda semana algo novo, a gente pra frente do povo, fazendo todo o MC que usa a gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço, não é pelo tênis no meu pé, não é pelo mar de monstro. E nós que é o monstro nesse mar, você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané, só aqui no mar, meu nome, eu não tô nadando. Você quer falar de corrente de boot, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando. Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligado que você não compartilha. Isso pra mim não é nada, rasgar essa porra. É dinheiro pra minha família, faço a rima pesada, bolada. Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado? Tá estudado? Tá jogado, inteligente. Continua cantando o monstro, até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Vitoria em 3, 2, 1. Viva! Eu percebi, pô. Você sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encosto disso. Todo mundo me ama o livro, mas todos os notários guerrearam comigo. Hein? Nunca mataram comigo de verdade. Você não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encostando em mim. Ah, só que rimando você não é eficaz. Essa tizuna é arte da guerra, é racionais. Essa é a fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Você não tem ponto fraco agora na ascensão. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Do teste do salto você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro, o mais perfeito é aquele que já nadou no concreto. Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me brinquendo aqui de furo a moletom. Só que rimando pra mim você é piada. Cê não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube. Não é moletom, hoje eu tô de regata. Cê tá entendendo, é uma piada. Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora meu espírito santo, ele é Flamengo. Lá em São Paulo, cê vira corintiano? Hein? Não tô entendendo. Manuel, acabe com a sua vida. Já que você vira folha, chama o casinha enxado pela torcida. Aham, só que rimando meu mano, aqui você não viu. Pega o Corinthians, pega o Flamengo. Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil. Ah, é difícil, irmão. Cê tá pegando uma visão, mas eu nunca sou Flamengo. É alvinegro, é desse jeito. Eu ganhei com o Corinthians e mantigo o meu respeito. Bate bola aí. A quarta batalha final é entre Zulusão e Dudu, rapaziada. Eu também gosto muito dessa batalha. Então bora lá assistir, rapaziada. Uma vez que eu tô vendo o Dudu, você tá ligado, é uma noite de filme. Ele já chega citando contra o Zulusão até vários animes. Só que nada é verdade, eu fecho o show. Cê tá com pouco sorriso e cara fechada. Pra quem tem flow de toque o gol, bundão. Só pra você poder entender. No caso eu vou fazer na rima e você tá sabendo que agora eu tô batendo até em você. Cê fala que cê é monstro, com certeza. Tá de stone de longe. Cê nunca vai peitar na frente um King Kong. Qualquer anime na nossa realidade é um saco. É toque o boss, pergunto o VK. Qualquer monstro eu mato. Sem Godzilla, chama a família toda. Eu dominei o palestra do macaque que se foda. É, é, eu chamei o César pro meu lado, ele pegou o outro trono. Achou que tava muito fraco, uou, uou. E o Zulusão era um gorila. Vem correndo, é o Rei Pantera. Você não aguenta na briga. Não, não. Só que na verdade eu tô com meus irmãos. O planeta é meu e cê não pediu permissão. Por isso que eu digo agora, você não tá dominando sua ascensão. E se no caso eu sou um batago gigante, eu piso em você, vacilão. Yeah, yeah, não pedi permissão porque era fraco. E essa é a dominada do planeta dos macacos. Cê entendeu? Tem a parte de dominada. Porque se estivesse só você, seria nada. Seria nada. Essa daqui é a dominação. Independente do verso, cê tem que entender a sessão. Se não pede permissão, aonde cê vai chegar? Não aprendeu nada com a sua família. Sai pra lá. Ah, para com isso que falha. Eu aprendi coisas demais e como se ganha uma batalha. Tem coisas que ninguém te ensina. E essa malícia que cê acha que cê tem, eu que te ensinei a rima. Fruta, você era simplesmente um dos MC mais aguardado. Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado. Mas com certeza sabe, meu meu mano. Não tem nenhum problema eu chegar agora e vim na final te peitando. É, é. Não tem um problema, mas meu aliado. E quando eu parei, eles achavam que eu era o mais odiado. O mais enojado, o mais invejado, o injustiçado. Agora que eu voltei... Não tem um problema, mas meu aliado. Legal, legal, legal. Legal, legal, legal. Legal. Deixa eu falar um bagulho E eu respeito no versado Você pode ter com certeza até o mais legado Mas acho que eu cheguei longe demais Meu aliado Porque eu vim de São Paulo e sou mais desacreditado O caralho Quando que eu cheguei na final Na primeira vez no seu estado Não tá lembrado É que todo mundo que é de fora Lá fora sempre é gravado A quinta e última batalha É Dudu vs Croc Rapaziada, essa batalha é muito boa E eu gosto muito de assistir ela Então bora lá assistir Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho Você pode pá, tá ligado Nessa fita, mano, eu vou falar pra tu Hoje sua cara vai sair degolado Nada animado igual tu, Dudu Tá ligado isso que eu te falo Pode me encarar com você Eu não me abalo Tá ligado, mano, você é tão desprezível Quanto a água que escorre no ralo Tá ligado, mano, eu vim lá de SP Só que eu vivo, ando alto tipo a NASA A casa tá pra você igual CR7 Vai ser gol de bike na sua casa Tá ligado, então entende tudo Mano, eu vou trazer conteúdo Só tenho uma coisa pra dizer Manda o seu melhor ataque trouxa Que eu tô pronto pra te responder Ah, que normal Vem de bicicleta que eu tô de antepedal Esse cara falou pra caralho É meu trabalho e eu disparo Faz um tempo que eu não rimo Eu destravei a parafão Tu, 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 tu Não tem Dudu e Edu E agora, meu mano, eu espero Falou que nem é igual Dudu e Edu Mas sigo, se é duro pra caralho Mas é doce igual bala de caramelo Ai, tô puta que pariu Faz um tempo que eu não falo com meus mano Como eu falo com o Brasil Esse cara é muito chato, pode pá Era um caramelo Mas mandaram cueca melada para cá Nada a ver Tá ligado nessa? Você vai se fuder Falou de parafal Eu não fico descalço Meu flow é parafal Pá, 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 parafalso Tá ligado? Então entendo o que eu te digo Vou mostrar o humano Qualidade e eu carrego Quero que se foda Nessa guerra eu não me entrego Amasso você Suas rimas e seu ego Ah, cês entenderam o parafalso Eu entendi bem alto O que você falou É para, parafalso Eu tô me movendo bem Você tá tudo davado Eu acho que funcionou Ai Que triste, triste Cê põe o dedo do Richard Gizzei no beat Ô Grauk Vê se eu te ensino Calma que o Dudu rimando Porque só é quatro, fit Não funcionou Porque o falso tá andando Tá ligado, mano? Nessa eu vou descolachando Até porque pra mim você é pivete Dorme na minha casa E depois vai falar mal de mim na internet Tá ligado? É isso que eu te digo Tá ligado, tio? E vem se não me empurra Vou mostrando como a minha rima é clássica Calma, meu caralho Cê quer falar a verdade, mano? No meio dessa plateia Não fala a verdade Pra todo brasa Eu falo em mal de você Porque é um playboy Me repete o dia que eu dormi na sua casa Hein? Filha da puta mesmo Se é pra escutar Eu vou gritar Se você que quer gritar Eu vou gritar Mas se é batalha Os que é porrada Fala quantas coisas que é trocar Yeah, vem geral Então demorou Yeah Yeah Falou que eu sou Playboy ta ligado Só comprava mano quando o seu nível cai Eu nunca vi Playboy que nasceu no Piauí Filho de mais sorteira que ainda cresceu sem pai Ta ligado? Então Eu sigo nessa fita Ta ligado mano Eu vou na batida Cara já arrima uns 10 anos Sobe nessa porra e manda rima repetir Ah é, ah é, eu cresci lá na 12, tem os mano do Alagoano, cê sabe que a rua é nóis, não importa quanto dinheiro cê tem, olhar pra todo mundo é cheque e gol, isso que é atitude de playboy. Ah, seu desgraçado, enfia porra no do seu carro, e todos os seus amigos que andam contigo, eu admiro cê são chato pra caralho. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal e meu slogan. HD, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou.